Música Por você ter participado até o final, você merece uma bebida por conta do Magicamente, é? Você merece uma bebida. Pode ser água, vodka, whisky, cerveja, o que você quiser por conta do Magicamente, por você ter ficado até o final. Porém, a gente trouxe um garçom muito especial pra servir essa bebida pra você. É, na verdade a gente trouxe um gogoboy pra servir essa bebida pra você, é um gogoboy, né? Esse gogoboy, logicamente, o nosso garçom, ele vai estar com a bandeja, tá com os copos, tá com o avental dele, só que atrás do avental ele tá pelado, completamente pelado. É o nosso gogoboy peladão. Daqui a pouco, o nosso garçom vai trazer a bebida e você vai ver, logicamente, o garçom com o avental dele, com a bandeja, com as bebidas, só que sem roupa atrás de alguém, não. Todos vocês aceitando a sugestão 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas pelos nossos astros. Obrigado pela participação de vocês, obrigado por você ter participado até o final, você merece uma bebida. E a gente trouxe um garçom muito especial pra servir essa bebida pra você. Por favor, garçom, traz a bebida pra galera aqui agora! Vem, traz! Vem! Aê! Aê, garçom, vai! Vai! Vai, garçom! Aê, garçom, vai, traz a bebida! Vai lá! Vai, garçom, serve! Vai lá! Vai, garçom, serve! Vamos pegar! Vai! Vai, garçom! Vai, garçom! Vai, garçom! Vai, garçom! Vai, garçom! Vai, garçom! Não, não, não. Aаньe assim. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, n..... Não,ингação, não... Não é umaaréana? Não, non, não faz. Vai na questão. Não, não, não. Não, não, não não. Obrigado! 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 Boa sorte aqui para o nosso garçom! Vi aí com o bem. Gostou? Gostou? Vida a bebida. Não, muito! Legal, gostou? Da bebida. Também? Tá, legal. Curtiu? Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Ah, tô muito gelado. Ah, tá! Daqui o copo, gostou? Ah, tá! Mano, tudo bem. E da bebida? Ah, não, tá bem. Tá bom, então, daqui os copos. Daqui. Todos vocês agora aqui que estão recebendo... Segura aqui, ó. O ingresso VIP. Todos vocês estão recebendo o ingresso VIP para voltarem ao nosso show. Uma salva de palmas para os nossos astros. Guarda esse ingresso. Guarda esse ingresso. E quando o nosso garçom voltar, olhos abertos ainda, ele volta com a roupa. Olhos abertos. Pode voltar, garçom? Olhos abertos. Olhos abertos. Olhos abertos. Pronto. Legal. Pode guardar esse ingresso VIP. Você que foi multado ou multada.